Falando de Sul-Americana, Nelsinho Góes, o Bahia pode garantir a ponta do grupo hoje, assumir aí a liderança, ficar mais perto da classificação. Olha a preparação do time do Dado Cavalcante. Embalado com o título nordestino, o Bahia viajou de olho na liderança da competição internacional. Vamos deixar um pouco agora a Copa do Nordeste de lado para poder dar ênfase às Copas Sul-Americanas, que é tão importante para o clube, para a gente. E somente o primeiro lugar interessa ao tricolor. É que apenas o líder de cada grupo avança para as oitavas de final. Na primeira partida entre as equipes, deu Bahia. E de goleada, 5 a 0, mesmo com um time alternativo em campo. Pela primeira vez na Sul-Americana, o Bahia vai ter o ataque ideal na competição. Rossi está liberado para jogar ao lado de Rodriguinho e Gilberto, diante da equipe boliviana. Ele cumpriu três jogos de suspensão pela Sula por fazer gestos obscenos em direção arquibancada, em partida realizada em dezembro de 2020 contra o Defensa e Justiça. O elenco tricolor fez ontem a única atividade em Salvador antes do jogo. A delegação embarcou para a Bolívia nesta quarta-feira e foi direto para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde os atletas fizeram mais um treino, encerrando a preparação. O jogo será às 7h30 da noite, no estádio Gilberto Parada, em Monteiro. E aí, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Porque o Bahia está próximo do primeiro lugar no grupo. O Guabirá, que a gente já viu, Nelson, é um time tecnicamente bem fraco, né? A primeira vez o Bahia deu 5, então tem tudo para garantir esse resultado positivo hoje, né? Exatamente, Ju. É um time do grupo de estoa, tecnicamente, a pontuação fala por si só. O Bahia venceu aqui com facilidade, com um time praticamente misto. E como se classifica apenas uma equipe, a necessidade de não tropeçar diante de um time mais fraco, ela é obrigatória. O Bahia precisa chegar para decidir contra o Independiente com a vantagem de empatar o jogo. O Bahia pega o City Torque em casa, deve vencer também, para tentar a classificação contra o time argentino. E isso passa pela vitória hoje. O Bahia vem da conquista da Copa do Nordeste, isso traz uma tranquilidade, traz confiança para o grupo. Tem que desligar a chave agora, que é uma palavra que está na moda, e focar na Sul-Americana, que é uma competição que o Bahia tem condições de avançar. E avançando, pode sonhar mais alto, sim. Isso aí, né? E a gente sabe que esse grupo vem embalado do título da Copa do Nordeste. Esse também é um fator positivo, né? Exatamente. Vencer é sempre bom. O atleta passa a conhecer a energia do clube com as conquistas, com as vitórias. Aí ele vê o que é que emana da sua torcida, o que é a tradição, como é bom vencer e como é bom estar naquele ambiente favorável. Eu não sei se o Dado deve voltar hoje com o Nino e talvez o Luiz Otávio. O Bahia vem repetindo as equipes, isso é um fator positivo. Tem que fazer um jogo sólido, mesmo o Guabirá sendo uma equipe muito fraca, não pode ir com a guarda baixa, o que pode ser surpreendido. O futebol é um esporte que prega esse tipo de surpresa. Isso aí, já já a gente vai falar mais desse jogo.